Bomba! Exército virou um barril de pólvora depois da posse do Lula. Pessoal, o que você acha que está acontecendo no Exército? Essa matéria aqui diz que o Exército virou um barril de pólvora depois da posse do Lula. Você tem visto isso? Vá no comentário e diz pra mim. Você ainda acha que o Exército é importante no Brasil? Ou você acha que não existe mais importância no Exército? Vai todo mundo no comentário aí. Eu quero ver o que você acha. Você acha que o Exército é importante? Ou não existe mais nenhuma importância pra você com o Exército? Você se sente traído e você não quer mais saber do Exército? Vá no comentário, diga isso pra mim agora. Porque a gente vai falar que é muito importante. Pessoal, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Me desculpa, eu estou sem óculos hoje, porque eu esqueci o óculos no escritório, então fica difícil de eu ler aqui, mas vamos tentar ler junto aqui, né? Então, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal, dá essa força pra gente aí. Inscreva-se no canal, compartilhe no grupo do WhatsApp, no Telegram, lá no Facebook, bota nos grupos grandes do Facebook. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível para entender essa jogada aqui do que está acontecendo no nosso Brasil. E se você quiser ajudar com o nosso Pix, está aqui, ó. VidaGringaPix, arroba gmail, ponto com. O que acontece? Pessoal, existe uma jogada, eu acredito isso, o Lula veio essa semana dizendo que ele tem orgulho de ser chamado comunista. Então, eu e você, nós sabíamos que o Lula era comunista, né? Vários. Desde lá dos anos 80, Lula já dizia que era comunista, socialista, mas tinha que criar um socialismo de uma forma diferente, uma forma brasileira de socialismo. Todas essas coisas malucas que Lula sempre falou. O Lula criou o Foro de São Paulo. Então, nós sabíamos que, realmente, Lula sempre quis implementar o comunismo no Brasil. E é que as pessoas, em defesa do Lula, os petistas dizem que o Lula ficou no poder durante dois mandatos e nunca fez o Brasil no comunismo. Claro, porque querer não é poder. E por que que Lula não fez com que o Brasil virasse um comunismo? O PT teve no poder quase quatro mandatos. Por que que o Brasil não virou comunismo? Bem simples. Porque o Brasil é um país dominado pelo globalismo. O Brasil é um país globalista. Então, essa é a grande verdade. Você tem, no final do dia, as forças armadas que não permitem com que o Lula faça do Brasil um comunismo. Essa é a grande verdade. Só que, essa vez, as pessoas pegaram raiva das forças armadas. As pessoas ficaram com raiva das forças armadas. Por quê? Porque as pessoas, não sei se foram enganadas, ou não sei se as pessoas caíram na narrativa das próprias, desses militantes aí, infiltrados, esses próprios intervencionistas que colocaram na cabeça das pessoas que as forças armadas iriam ajudá-los, criou várias narrativas. Então, o negócio, não sei o que aconteceu, mas as pessoas criaram uma expectativa irreal de que as forças armadas iriam ajudá-los. E quando não houve essa ajuda, como não houve, eu não sei o que que as pessoas realmente esperavam, porque na nossa visão aqui do nosso canal, eu mostro para vocês que desde 1964 é comprovado que as forças armadas são globalistas. Então, era óbvio que as forças armadas, junto com os Estados Unidos, que interviram nas eleições brasileiras, supostamente, para que não houvesse nenhum golpe, etc. Eles quiseram, eles estavam querendo exatamente esse resultado. Tanto é que os Estados Unidos disseram que se decepcionou com Lula. A Europa diz que o Lula é um falso amigo do Ocidente. Ou seja, eles colocaram o Lula no poder com a expectativa de que o Lula seria um globalista. Ou, em menos, ia fazer a vontade dos globalistas. E o que aconteceu é que não. O Lula começou a ir para o lado do comunista e teve que levar um puxão de orelha. Mas o problema aqui é o seguinte, é que o povo que amava as forças armadas, eu não sei por que tanto amor as forças armadas, então o povo fez de um extremo para o outro. De muito amor passou a odiar. Os dois são errados. Você não quer amar as forças armadas acima de tudo como se fosse um deus e você não quer odiar as forças armadas como se fosse um capeta. Você quer o quê? Estar no meio. Você sabe a necessidade das forças armadas para proteger o nosso Brasil. Precisamos ter uma força armada grande. Acredito eu que a gente possa ter já condições de ter armas nucleares. De repente até temos armas nucleares, mas é claramente um segredo. Então a gente precisa das forças armadas para que a gente possa proteger o Brasil. Então essa é a primeira coisa. E a maior necessidade atual das forças armadas é exatamente essa. Proteger-nos de que o Lula não dê um golpe no Brasil. Porque o que o Lula fala? O Lula está dizendo que o que aconteceu com a Dilma foi um golpe. Então o Lula tem preparado o Brasil para o caso que ele quiser dar um golpe. O Lula tem preparado o Brasil para isso. O Lula tem falado para o pessoal que ele tem orgulho de ser comunista. Preparando o Brasil para assumir um comunismo. Só que ele não tem como fazer com as forças armadas. Porque as forças armadas ficariam do lado do sistema, do lado dos Estados Unidos e não iria permitir o Brasil virar um país comunista. Então, essa raiva que o povo tem agora das forças armadas ela pode prejudicar muito mais do que ajudar. Olha o que essa matéria diz. Bomba! Exército virou um barril de póvora depois da posse do Lula. Desligamento de oficiais recusa a solidariedade e rejeição ao atual comandante está gerando uma situação caótica. Está ficando caótico. Desde a nomeação do general Thomas Miguel Ribeira Paiva como novo comandante do exército pelo presidente Luiz Inácio Perdido da Silva uma situação de caos tem se instalado nas fileiras militares brasileiras. Muitos oficiais se negam a cumprir ordens e a tropa demonstra grandes insurgências gerando um clima de descontentamento generalizado. Ou seja, o exército está descontente. Você vê que, por exemplo, querem agora barrar a pensão para os filhos filhos de militares. Filhas de militares vão deixar de receber pensão. Eu acho meio estranho nós, o povo brasileiro ter de pagar pensão para filhos de militar. eu não sou de acordo a filhos de militar receber pensão. Me desculpa, mas eu sei que talvez você esteja aqui você é um filho de militar, você recebe pensão, mas nós temos que entender por que um filho do militar tem que receber pensão, né? Então, isso aí, eu não sou muito contra isso, não. Quem é que aqui você é contra ou a favor? Fábio, eu quero que a gente, o povo brasileiro, continue pagando pensão de filhos solteiros de militar. Fábio, eu sou contra. Então, bota aí para a gente ver quem é contra, quem é a favor. Segundo informações obtidas pelo jornalista Júnior Mello da Terra Brasil Notícias, a insatisfação com o comando atual tem levado muitos militares a solicitar o desligamento do exército. A fonte revela que, quando o militar de carreira ou temporário se aposenta ou deixa o serviço ativo, é comum realizar uma despedida formal envolvendo uma solenidade de formatura na qual é lido um breve resumo de sua vida profissional. No entanto, tem sido observado que muitos desses militares têm dispensado ou rejeitado essas homenagens em virtude de seus descontentimentos com a situação atual das Forças Armadas. Isso aqui é grave, isso aqui é muito grave, as Forças Armadas não estão contentes com o governo Lula, a grande verdade é quem é que está contente com o governo Lula, só aqueles petistas que realmente são fanáticos pelo Lula podem estar contentes com isso, é uma questão de fanáticos ao Lula, porque qualquer pessoa normal não está contente. A rejeição de honrarias por parte dos militares reflete a falta de confiança e a descrença nas instituições militares após a posse do presidente Lula. A situação caótica do exército com oficiais se recusando a cumprir ordens demonstrando resistência ao novo comando. Evidência, evidencia um crime, um clima de desunião e descontentamento dentro das fileiras. Então, estava aqui, e repete mais uma vez que estão contentes, estão muito chateados, o pessoal não tem calma, o pessoal está revoltado com a situação atual. Por quê? Porque nós temos aí o budget do exército abaixou, diminuiu a grana do exército, você vê o Lula trocando todo o exército, o Lula tem um pensamento de criar uma força nacional, ou seja, muitas coisas que estão acontecendo que são erradas. embora não haja notícias ou dados oficiais disponíveis sobre a magnitude desse fenômeno, é possível constatar que a quantidade de militares que têm evitado participar dessas solenidades de despedidas tem aumentado significativamente e essa postura revela um sentimento generalizado de desgosto em relação ao comando atual e possivelmente à direção que a Força Armada tem tomado. Além da situação caótica do exército brasileiro após a posse do presidente Lula, outros fatores têm contribuído para o descontratamento dos militares, a rejeição do presidente e da primeira-dama Janja em ter militares em sua segurança pessoal, bem como a retirada de direitos como pensão de filhos filhos de militares e têm gerado desconfiança à desunião nas Forças Armadas. Quer dizer, aqui eles colocam a situação da questão dos filhos dos militares. Você acha, como eu falei para você, cara, essa questão aqui de tirar a pensão de filhos, eu acho que é o povo que paga, o povo está pagando pelas pensões de filho. E um trabalho normal, um trabalho privado e mesmo em outras áreas de trabalho, ninguém paga pensão para filho. Então, fica complicado essa desvantagem que tem. Eu acho que, realmente, os militares têm um salário, os generais, os grandes generais têm um salário totalmente abusivo, salários altíssimos e ainda você tem os filhos recebendo pensão até que se case. Mas os militares, obviamente, isso é um benefício deles que está sendo tirado. Então, eles estão revoltados com razão, porque é eles que estão perdendo, eles que estão pegando o pé da vida. Então, começa aqui, rejeição à segurança presidencial. Então, você sabe que o presidente quer que a Polícia Federal faça segurança e não as Forças Armadas. Segundo informações obtidas pelo jornalista Júnior Mello, é notável a rejeição por parte do presidente Lula e sua esposa em contar com militares em sua segurança pessoal. Você sabe que a Janja, parece que ela que é a Amanda Chuva, ela que bota o jeans nessa, ela que usa o jeans nessa casa. Ao invés disso, a Polícia Federal tem assumido todo o serviço de segurança presidencial, tarefa que normalmente seria atribuída ao Gabinete de Segurança Institucional. Essa postura tem gerado desconfiança na parte dos militares que se sentem excluídos, desvalorizados do Exército e de suas funções de proteção à sua autoridade. Além disso, o governo Lula tem avançado em medidas que afetam diretamente os direitos dos militares, como pensão para filhos de militares. Essa pensão, que anteriormente era um direito garantido, está sendo objeto de restrições e reduções. Essa mudança tem causado insatisfação e revolta dentro dos militares, que vêem seus benefícios, direitos, sendo diminuídos, afetando suas condições de vida e bem-estar. A reedição do presidente Lula e de sua esposa à segurança militar e à retirada dos direitos como pensão aos filhos militares tem exerbado o clima de desconfiança e desunião no Exército brasileiro. Essas atitudes são vistas pelos militares como uma falta de reconhecimento e valorização de seu trabalho e sacrifício pelo prol da nação. Aqui a gente tem que dar uma parada. Eles não reconhecem a valorização de seu trabalho de sacrifício em prol da nação. Que sacrifício em prol da nação foi esse? Eu gostaria de entender aqui de onde eles tiraram essa ideia que eles estão fazendo um sacrifício em prol da nação. Eu não vi nenhum sacrifício quando eles poderiam ter feito nada for feito. Então, pessoal, é uma situação que a gente vê o Exército sendo sucateado pelo Lula, sendo atacado pelo Lula e o nosso papel é, como eu falei, não é amar as Forças Armadas acima de tudo, mas nem odiar as Forças Armadas acima de tudo. O nosso papel é apoiar as Forças Armadas porque nós sabemos que necessitamos das Forças Armadas. Cara, é uma situação muito difícil. Às vezes, a situação que nós vivemos hoje, a gente precisa das Forças Armadas. se é ruim com eles, será muito, mas muito pior sem eles. Então, a gente precisa ser pragmático, a gente precisa ter maturidade política para entender que ah, mas eu não gosto do que eles fizeram. Mas não muda o fato de que o único que pode parar um golpe do Lula no futuro são os militares. Queira você ou não. Então, a gente tem que parar assim para pensar, peraí, se as Forças Armadas acabarem, o que vai acontecer comigo? Não é o que vai acontecer com eles, pessoal. Não é o que vai simplesmente acontecer com o Brasil, é o que vai acontecer contigo. Esse que é o problema. As pessoas estão torcendo para, apoiando o Lula para que ele venha sucatear as Forças Armadas, mas se as Forças Armadas foram sucateadas, aí a gente perde o Brasil. Então, olha o que aconteceu na Venezuela. Venezuela, em 2018, acho que foi o último ano de eleição, foi em 2018, e estava tudo pronto para ter uma eleição onde até mesmo o Maduro tinha concordado que essa tinha uma eleição limpa, tudo direitinho. Aí, tudo concordado, tudo pronto, na hora de fazer a eleição, o Maduro usou as Forças Armadas para cercar o palácio todo e pronto, e ele ganhou as eleições totalmente roubadas. Então, o que acontece? As Forças Armadas estavam junto com o Maduro. O Maduro conseguiu corromper todas as Forças Armadas. O Maduro criou sua própria Força Armada e, uma vez que o ditador tem a Força Armada, não há nada mais que você possa fazer. O seu país, o seu direito, a sua vontade, tudo fica em segundo, terceiro, quarto plano. Não há o que você possa fazer. O que você vai fazer? Vai lutar contra uma Força Armada? Não tem. Então, não podemos puxar as Forças Armadas para o colo do Lula. Nós não podemos isso. Então, eu entendo suas críticas, eu entendo sua frustração, eu entendo sua raiva, mas pensa comigo. A única pessoa que vai ganhar com esse tipo de coisa de você estar lutando contra as Forças Armadas é o próprio Lula. Lula vai vencer se você realmente não parar de ficar simplesmente atacando as Forças Armadas e desejando o pior para as Forças Armadas. Entenda uma vez por todas, não caia na armadilha do Lula. Ele quer que a população brasileira veja as Forças Armadas com os olhos ruins para que ele possa sucatear as Forças Armadas, criar seu próprio exército, a própria Força Armada. e aí quando não tem mais ninguém no caminho ele pode simplesmente fazer do Brasil um país comunista. Aí a gente está todo mundo ferrado, aí já era o Brasil e a gente tem que abrir a mente para isso. Nós temos que abrir a mente. Ah, não gosto deles, mas eu sei que eles são um mal necessário. Não gosto dele, mas é muito melhor com eles do que sem eles. Não gosto deles, mas eu gosto muito menos do comunismo. E se o comunismo cair, se o comunismo não cair e for para cima e não tiver Força Armada para pará-los, ninguém pode parar. Ninguém pode parar. Se Lula consegue reformar a Força Armada do jeito que ele quer, a gente está ferrado também. Entendeu? Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Voltaremos às quatro da tarde para falar sobre assuntos assim mais interessantes também. Tá bom? Não esqueça, se você ficou até o final, você é um dos meus. Porque você que fica até o final, você tem a capacidade de entender tudo o que a gente fala. Tem gente que fica na live durante dois minutos e quer julgar um vídeo de 20 minutos por dois minutos de fala. Não entendem, não sabem o que falam e nem escutam o que a gente está falando. Então, Deus abençoe a todos. Não esqueça que a gente tem um grupo de WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser entrar, entre lá, porque está muito bom o nosso grupo de WhatsApp. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço.